Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né, gente? Espero que todos sejam bem. E hoje eu tô com mais uma receitinha aqui, gente, bacana, viu? Deliciosa pro café da manhã aí, pro lanche, tá bom? Muita gente gosta. Então, vambora lá, né, gente? Aqui, gente, eu tenho dois ovos e coloquei lá uma colherzinha de café de sal, ó, tá vendo? Aí, eu vou dar uma mexida aqui. Se vocês quiserem dobrar a receita, vocês podem estar dobrando, tá, gente? Eu tô aqui, eu tô fazendo só um pouquinho mesmo. Aí, eu vou acrescentar aqui, gente, ó, meia xícara de óleo. Meia xícara de leite. Duas xícaras de 240, tá? De polvilho doce. Agora, mexe bem. Se vocês quiserem colocar também queijo ralado, pode estar colocando queijinho ralado, tá bom? É, requeijão cremoso, pode colocar. Aqui, eu tô fazendo mais simples, viu? Agora, gente, eu vou colocar aqui uma colherzinha de fermento em pó, tá? A colher que eu tô usando é essa aqui, ó, de sopa. Mexe bem. Então, eu vou colocar aqui uma colherzinha. Aqui, eu tenho uma forminha, tá? Que já tá untada com óleo. Ó. O meu forno já está ligado. Vocês já deixam o forno ligado, tá, gente? Uns 15 minutos antes de colocar o bolo, que isso ajuda muito. Ó. E agora, eu vou levar isso aqui, gente, pro forno, uns 25 minutos, 30 minutinhos, tá bom? E quando estiver prontinho, eu volto e mostro pra vocês, ó. Até daqui a pouco. Oi, gente! Estamos de volta. Tá aqui, gente, ó. Nosso pão de queijo, ó. Da forma. Cortar aqui pra vocês verem. Olha, gente. Tá quente. Tá quente. Ui, tá quente. Tá quente. Tá quente. Tá quente. E aí, gente, nossa receitinha de hoje. Espero que vocês estejam gostado. Faça aí, tá? Um beijo, um abraço. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Um beijo, tá, gente? Até a próxima.